Música Penitele detém cidadão Ida Loury Arma Branca e a área Bebora Comandante Pentele Município Dili, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten Ia sexta madrugada, né? Ema desconhecido na rua nebeuza motorizada Ida Loury Arma Branca Onde está vítima Ida Ia área Campo Mbaru, nomos Ia área Bebora Tenta tafali kareta Grand Max Ida, nuné parte autoridade consegue capturar Ida Maibé Ida selu kalailakon Ia caso Arma Branca Rua Ida acontece dia 22 de fevereiro 2024 Ia Tukrua madrugada Ia Campo Mbaru, ia escola 5 de maio Ia suspeito na rua conduz motor e depois não acontece a madrugada agora dia 23 a madrugada a madrugada a madrugada a madrugada a madrugada a madrugada fosse esperto na rua conduce motor a Honda Beat mec기가 de música usa samurai carregando o grande mart e depois ces momentos são khiberem patro MOS dzi-se de monitor depois suspeito na rua consegue capturar diretamente que os suportes insanity E depois, suspeito na unida, o motor caiu. E caso não é agora, está considerado o caso de armas brancas. Também usa a sessão croata. Não é mesmo que há circulação, não é tempo que falam para a EMA. Então, é o momento que não vai, está a patrulha do Analesu captura aquelas e depois, se mete aquelas mais, é o processo de identificação. E depois, está a captura de 5, suspeito, e depois, está a identificação, não é a capacidade de ser assassin. Não é, então, é considerado o autor principal. Não é, então, é o autor principal. Então, agora, está se meteu em 62 horas. Dadaune, equipa segurança polícia continua a bucatuir autor Ida Nebe, Lori Motorizada, no vítima Lori Grand Max, atoona Keisa e a Comando Dili, no vítima Ida e a Campo Baru, parte polícia escuadra do Analesu, fotiona dados. Vítima refere Dadaune, alohela tratamento e a Centro Saúde Comoro. John Carlos Tomás Suárez, GMN. Obrigado. Obrigado. Obrigado.